Olá, damos início agora a mais uma edição da Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos gravando essa edição no dia 23 de agosto, por volta das 11 horas e 30 minutos da manhã, mas você vai assistir essa edição a partir desse mesmo dia, 23 de agosto, 15 horas e em diante. Bom, esse programa tem duas partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouco de acontecimentos dessa semana que passou e das próximas que merecem a nossa atenção. Começo pelo fato de que, na Guatemala, foi eleito um novo presidente, o Bernardo Arevalo, de um partido que alguns dizem ser de esquerda, outros de centro-esquerda, outros de centro-direita, outros falam que ele é progressista. O fato é que a melhor solução possível na eleição da Guatemala foi a eleição do Bernardo Arevalo, derrotando a candidatura situacionista. Outro destaque no cenário internacional é a eleição equatoriana. Nós teremos segundo turno nas eleições presidenciais do Equador no dia 15 de outubro. E nós temos, de um lado, a Luísa Gonzalez, que é a candidata da esquerda, e, de outro lado, o Daniel Noboa, que é o candidato da direita, ele próprio, de uma família bilionária, não precisa dizer mais. No dia 22 de outubro, a gente vai ter o primeiro turno das eleições presidenciais argentinas. Muita gente ficou sabendo, dá passo, né, das primárias abertas e simultâneas obrigatórias, que não são o primeiro turno. É o momento onde se escolhem as candidaturas, né. E agora o primeiro turno propriamente presidencial é no dia 22 de outubro. Há outras eleições, mas, para simplificar, estou falando apenas da eleição presidencial. E nós temos três candidaturas principais. Há outras, mas há três candidaturas principais. Uma delas será o ou a presidenta ou o presidente da Argentina no próximo período. Nós temos o Javier Millet, acho que é assim, ou Millet, ou algum nome impublicável, que eu prefiro não falar, está certo? Que é o candidato da extrema direita. Nós temos a candidata, perdão, da direita normal, que é a Patrícia Burrish, e temos o Sérgio Massa, que é o candidato do peronismo. Nós temos que dar todo o apoio possível, evidentemente, estamos na torcida, à eleição do Sérgio Massa, uma vez que qualquer uma das outras alternativas, ou a Patrícia Burrish, ou o Javier Millet, são candidaturas de direito que vão prejudicar profundamente o povo argentino em primeiro lugar e vão prejudicar a integração latino-americana e caribenha em segundo lugar. Muito bem. Além dessas três notícias de natureza político-eleitoral, eu quero chamar a atenção também para três agendas, das quais o presidente Lula está ou participará nos próximos dias. A primeira delas é a 15ª cúpula dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Participam dessa 15ª cúpula os chefes de Estado e de governo. No caso da Rússia, o Vladimir Putin não está participando. Fato que foi lamentado pelo companheiro Lula. Mas também participam convidados, até porque uma das discussões nessa cúpula dos BRICS é a ampliação do bloco. Há prevista participação de cerca de 40 chefes de Estado e chefes de governo na atividade. Uma outra discussão importante, além da ampliação, é a questão da moeda. É um dos temas que tem chamado muita atenção. A disposição dos países BRICS de negociarem entre si com uma moeda que não seja o dólar. Como diz o presidente Lula, por que cargas d'água para comprar da China é necessário antes comprar dólares? E vice-versa. O fato é que há uma discussão nos BRICS a respeito do tema da ampliação, a respeito do tema da moeda, a respeito de outros assuntos. A reunião vai de 22 a 24 de agosto. Portanto, ainda está acontecendo. O fato em si de ocorrer a reunião é muito importante. O presidente Lula fez um discurso há pouco em que ele ataca o neocolonialismo, tingido de verde, sob pretextos ambientais. E há toda uma discussão aí na imprensa brasileira a respeito. Mas o termo é correto. Não diz respeito só a esta questão específica do profissionismo, mas o neocolonialismo é uma característica mesmo do imperialismo na etapa atual. Está muito certo o presidente Lula usar esta expressão em um dos seus discursos na reunião dos BRICS. Um ponto negativo é ver, falando pelo governo brasileiro, pelo Itamaraty, para ser mais preciso, em alguns contatos com a imprensa, um cidadão chamado Eduardo Saboia, que é dentro do Itamaraty e hoje responsável por essa área de Ásia. Mas vamos lembrar das coisas, porque perder a memória é mortal. Ele, em 2013, foi o responsável por fazer com que entrasse ilegalmente no Brasil o senador Roger Pinto Molina, procurado pela polícia da Bolívia, um criminoso. E esse Eduardo Saboia contribuiu com esse ato criminoso, contrário às orientações do Itamaraty, contrário às orientações da presidenta Dilma. Foi, inclusive, afastado em seguida de suas funções. O próprio chanceler, na época, o patriota, pediu demissão por conta da repercussão desse fato que causou danos na relação bilateral Brasil-Bolívia. E, vejam só, ele depois foi premiado pelo governo Temer, premiado pelo governo Bolsonaro e, até agora, continua no lugar. Será que no Itamaraty não tem gente de igual competência e de maior confiança política e responsabilidade profissional do que esse cidadão para estar, inclusive, numa área que tem contato direto com a presidenta Dilma, presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS? Quero deixar registrado aqui que eu considero particularmente escandaloso que o Itamaraty submeta à presidenta da República e o presidente da República a esse fato, a ter que conviver com um cidadão que se comportou de maneira antiprofissional e atentou contra as orientações diretas do Itamaraty e do governo naquela ocasião. Bom, fecho parênteses, respondo por isso que eu acabei de falar e chamo atenção para uma outra agenda em que o presidente Lula também estará envolvido nos próximos dias, que é a visita à República de Angola, nos dias 25 e 26 de agosto, e depois ele vai a São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, participar da reunião da comunidade de países de língua portuguesa, que inclui, obviamente, o Brasil e vários países da África e também Timor-Leste. Bom, então a agenda do presidente Lula essa semana está toda internacional. Bom, queria falar disso, a gente vai agora na segunda parte do programa passar para vocês duas entrevistas que nós fizemos há vários dias, elas não estão sendo feitas hoje, com dois, um brasileiro e uma brasileira, que estiveram no dia 11 de setembro de 1973 no Chile. Portanto, viveram, vivenciaram o golpe de Estado contra o governo do Salvador Allende naquele 11 de setembro de 1973. Nós vamos ouvir a Mônica Rabelo, que é produtora cultural, e o Liste Vieira, que é advogado. Mas antes, eu queria reforçar um convite que nós já fizemos algumas vezes para que vocês que estão nos assistindo nos ajudem a divulgar e, se possível, participem de um seminário que a Fundação Terceu Abramo vai realizar nos dias 22 e 23 de setembro de 2023. Portanto, no próximo mês, daqui a 30 dias. Esse seminário se intitula A Experiência Chilena do Ponto de Vista da Esquerda Brasileira. Nós vamos realizar esse seminário na sede do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, que fica na rua John Harrison, 175, na Lapa. Para quem conhece, a Lapa é um bairro tradicional operário da cidade de São Paulo e fica bem próximo a um quarteirão e meio, menos que isso, do mercado da Lapa. Bom, o seminário começa na sexta-feira, 22 de setembro, com uma abertura institucional e, em seguida, uma mesa sobre o tema A Esquerda Brasileira debate a experiência da unidade popular. Nós vamos contar com uma exposição do Ricardo de Azevedo, que é ex-presidente da Fundação Terceu Abramo e também esteve no Chile no dia 11 de setembro de 1973 e teremos comentários de representantes das fundações entre esses representantes, a nossa companheira Laís Abramo, que é conselheira da FPA. No sábado, isso que eu acabei de falar, acontece na sexta, das 18 às 20 horas. E, no sábado, nós vamos ter três mesas. A primeira mesa é sobre o golpismo e questão militar, paralelos e diferenças entre Chile e Brasil. A mesa seguinte é sobre a ação do imperialismo, ontem e hoje. E a última mesa é o debate sobre a via chilena para o socialismo. Na mesa que vai debater golpismo e questão militar, nós teremos a participação do Manuel Domingos, que é historiador. teremos também a participação da Ana Amélia Penido Oliveira, que é cientista social, ambos com muita experiência no debate das Forças Armadas, da questão militar. Na mesa sobre a ação do imperialismo, nós vamos contar com a participação da companheira Mônica Brukman, que é cientista política, professora do UFRJ, e da Ioli Líada, que é conselheira aqui da Fundação Pessoa Abramo, e, como vocês sabem, é geógrafa. E, na terceira e última mesa do sábado, nós vamos contar com a presença da Ana Prestes, que é secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil, e da Mônica Valente, que é secretária executiva do Foro de São Paulo. Tem uma série de outros detalhes na programação que vocês podem acessar pelo site da Fundação Pessoa Abramo. E, para encerrar, o sábado, nós vamos ter poemas do Pablo Neruda, lidos pelo poeta Pedro Thierra. A escolha dessa data para realizar o seminário tem a ver exatamente com a data de falecimento do poeta Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura, militante do Partido Comunista, foi senador da República, e que faleceu pouco depois do golpe, ao que tudo indica, envenenado, pelo que está se descobrindo agora. Então, fica aqui o convite para que vocês participem, nos dias 22 e 23 de setembro, sexta noite e sábado, o dia inteiro, desse seminário, que também será transmitido pelas redes sociais. Mas, quem é aqui de São Paulo, fica aqui o convite, reforçar o convite, para que participem presencialmente. É isso. E, na próxima edição e nas seguintes, nós faremos mais comentários sobre aquela agenda que eu citei anteriormente, como as atividades estão para acontecer ou estão acontecendo. Um comentário mais detalhado a gente fará depois. Fiquem, então, com Mônica Rabelo e com Liste Vieira. Olá, boa tarde. Meu nome é Mônica Rabelo. Eu sou filha de exilado. Agradeço muito a Perseu Abrão de fazer esse trabalho, porque eu acho muito importante que as pessoas não têm noção que o golpe militar atingiu muitas pessoas e atingiu muitas crianças, igualmente. Em 64, eu tinha sete anos de idade, meu pai foi perseguido pela ditadura e minha mãe ficou sozinha com sete filhos. Foi uma experiência, assim, eu não digo, assim, traumática, porque eu não guardo grandes traumas, mas eu imagino que, no fundo, marcou muito a cabeça da gente. Em 64, meu pai sumiu, de repente sumiu, e minha mãe explicando aos seus sete filhos que ele ia voltar, que ele ia voltar, mas, ao mesmo tempo, durante esse período que a gente ficou esperando, ele dar notícia, que ele ficou sumido muito tempo, minha mãe proibiu a gente de se comunicar com qualquer estranho, de abrir a porta, de não responder, e, assim mesmo, os militares colocaram um jipe, colocaram o militar na porta de casa, com medo, com medo não, com a intenção de prender meu pai, no momento que ele aparecesse para visitar a gente, porque ele era muito ligado aos seus sete filhos. Então, esse período difícil, doloroso, que minha mãe botava a mesa para os sete filhos, e ela colocava um lugar na mesa para o meu pai, para marcar a presença, que ela tinha que, de alguma forma, manter a lembrança. Nós tivemos até novembro de 1965, quer dizer, foram quase dois anos, um ano e meio, até a gente poder ir para os filhos. Nesse período, meu pai já tinha passado pela Bolívia, a gente ia se instalar na Bolívia, mas teve um golpe, um golpe militar também que derrubou o presidente, como na América Latina, naquele momento eram vários golpes que aconteciam, e meu pai acabou desistindo da Bolívia e tendo que se zilar no Chile. E nós, em dezembro de 1965, nos instalamos em Santiago. Foi uma experiência maravilhosa, morar em Santiago, com sete irmãos, a gente se adaptou muito rapidamente, a sociedade, porque, para começar, a gente já se enturnava entre nós mesmos. O meu pai trabalhava fora, a minha mãe trabalhava fora, e a gente rapidamente fez amizade, rapidamente aprendeu a falar espanhol, e assim a gente cresceu naquele Chile democrático. Estudei, falava espanhol perfeitamente, tenho amigos até hoje chilenos, amigos de infância, e nos anos 70, já com 13 anos, eu comecei a militar, porque o movimento político no Chile nos anos 70 era aquela coisa, eleições de Allende, campanha de Allende, e a gente se elezou. Aí foi uma revolução, uma revolução política, uma revolução cultural que marcou o coração de todo mundo, que a gente primeiro entendeu que a gente era latino-americano. Isso é um sentimento muito forte, porque nos anos 70 encheu os filhos de jovens uruguaios, brasileiros, argentinos, e o fim de novo, os números das ditaduras que se instalaram no mundo da Latina. era uma experiência única. Assembleias, reuniões, ocupações, e foi um momento de grande euforia, de grande descoberta. Eu comecei a minha militância, primeiro, mais jovem, na igreja, com a alfabetização popular, a igreja, naquele momento, a igreja católica, ela tinha um papel muito importante, muito importante, ela era muito presente nas comunidades, na igreja, fazia um trabalho de base, de formação, com jovens, ao mesmo tempo, um trabalho com as pessoas mais carentes. Então, tudo isso fez o Ricardo que transformou o Chile, eu digo assim, uma universidade da guerra. Tinha militantes do PC, todas as redes, todas as tendências do Brasil, todas as organizações, e assim foi. um crescendo, uma ocupação muito grande, um crescendo de esquerda, assim, muito, muito forte, até que começou a aparecer a ameaça de golpe, com os sinais que a gente sentiu, foi um crescimento muito grande da Patria e Libertade, da Patria e Libertar, que é um grupo de fascista, que foi crescendo, teve o tancaço, teve o assassinato do Milton Rosa, Milton da Silva Rosa, e a gente começou a sentir que a situação estava ficando muito barra pesada, muito barra pesada, mas assim mesmo, a gente foi apoiando a Lende até o último dia. Fomos às ruas, milhares e milhares, quando eu falo assim, se eu tinha uma cidade muito pequena, mas a gente colocou, um dia colocou um milhão de pessoas, imagina, mas é uma loucura. hoje a China era uma universidade da luta, da luta da esquerda, da luta latino-americana. Os cantores, as brigadas Ramona Parra, criaram todo um clima de confraternização, de solidariedade, de esperança. Esperança é a palavra, e a gente construiu um mundo melhor. Bom, teve golpe, assumiu toda essa esperança, o meu pai novamente foi perseguido, ele e o Teutônio dos Santos foram os dois brasileiros procurados no segundo bando militar, quer dizer que rapidamente a polícia bateu na nossa casa, meu pai teve tempo de sair, teve tempo de contra-asilo, e eles revistaram a nossa casa toda, quebraram tudo, como já tinha acontecido no Brasil em 64, aconteceu de novo na minha família em 73, no Chile. Nós ficamos um tempo em casa de amigos, contando com muita solidariedade de pessoas amigas que, apesar do risco de serem presas por estarem abrigando estrangeiros, elas se arriscaram e nos protegiam. Logo depois do golpe, 15, 20 dias depois do golpe, minha mãe conseguiu que a família dela mandasse para a gente as oito passagens necessárias para poder voltar para o Brasil. Aí eu me lembro bem, bem, eu estava, assim, eu tinha uns 15, 16 anos, acompanhei minha mãe e meus irmãos menores, nós fomos para a Embaixada do Brasil em Santiago, tentar conseguir um vício para poder voltar para o Brasil, porque a gente não tinha documentação brasileira, nós éramos partilhistas. E o embaixador se negou. Acho que, se eu não me engano, o nome dele era Camaracanto, porque foi um absurdo total de injustiça, impedir que crianças, menores de idade, voltassem ao Brasil em uma situação tão, tão difícil que essa que eles estavam dentro de mim. Após essa negativa do embaixador, não teve nenhuma outra solução que a gente procurasse abrir. Meu pai já estava no Embaixal do Panamá, junto com meu irmão mais velho. meu irmão Didi foi preso, ele não se cuidou, ele achou que ele era hippie, que ele tinha nenhuma militância, que não havia acontecido com ele, e ele foi preso, sofreu um pouco de alarmação no Estado Nacional, primeiro ele passou pelo Estado de Chile, se não me engano, depois ele foi para o Nacional. Sofreu muito, foi torturado, militar brasileiro interposto, quer dizer, eles falavam em português e davam ordem para os militares estiverem. Ele teve uma experiência bem dura. E nós ficamos no campo de refugiados meses, até que, no final de janeiro, a França deu o visto para a gente. Como era uma família numerosa, nove pessoas, esse visto demorou muito para ser autorizado, muita gente, e aí nós partimos para o nosso segundo exílio, mais uma vez, com meu pai, com sete filhos, lá para a França, e fomos três lá na França também, por um período de 1974 até Anistia, em 1979. Também lá tivemos uma vida muito politizada, meu pai tinha uma livraria, mas se dizer que meu pai Anistia tinha uma livraria muito grande, era por isso que nós tínhamos muito contato com toda a esquerda latino-americana, era uma livraria de ciências sociais, onde as pessoas, as políticas do mundo inteiro se encontravam. E Paris se repetiu também, eu tinha uma livraria muito grande, no Cartier-Latant, e ele conseguiu se transformar, transformar, livraria no centro de acolhimento de discussões com a esquerda brasileira. E é isso, e eu acho muito importante que esse grupo se formou, que está indo para o Chile, onde as nossas memórias estão sendo recuperadas, reconstruídas, são 50 anos, e vai ser muito, muito emocionante poder estar em Santiago 50 anos depois do golpe. Eu acho que, que eu já falei, agora tem fragmentos de memórias que a gente vai esquecendo, mas eu gostaria muito de agradecer a solidariedade de amigos chilenos que nos receberam, nos protegeram, nos amaram nesse período tão difícil, tão conturbado da América Latina. Eu fico um pouco emocionada porque a gente falou de uma vida, uma vida, uma pessoa, eu cheguei em Paris com 17 anos, uma pessoa com 17 anos o quê? Passou por dois exílios, é uma experiência bem forte, uma vivência bem forte, mas ao mesmo tempo muito rica, e essa experiência me deixou, até hoje, uma pessoa esquerda, uma pessoa internacionalista, sobretudo, uma pessoa latino-americana. Então, muito obrigada novamente, e espero que as pessoas estudem um pouco esse período, que a ditadura não só afetou, como dizem, os comunistas, aquele discurso bem vazio. o golpe militar no Brasil, ele foi muito profundo, foi muito sério, eles estudam a família, eles estudam pessoas, e a gente não pode esquecer, a gente tenta denunciar, e a gente tem que estar sempre comentando para isso nunca mais possa acontecer. Muito obrigada. Meu nome é Listo Vieira, eu fui convidado e quero agradecer a Fundação Perseu Abramo pelo convite para eu fazer esse, prestar esse depoimento sobre a minha experiência durante e após o golpe fascista no Chile, em 11 de setembro de 1973. Gostaria, rapidamente, fazer uma introdução para explicar como é que eu cheguei no Chile. eu fazia o curso de Ciências Sociais. Eu antes tinha feito o curso de Direito, minha família era liberal, eu tinha uma visão liberal do Direito, e quando houve o golpe de 1964, eu fiquei traumatizado. Aquilo violentava toda a minha consciência política e jurídica. Então, eu fui fazer o curso de Ciências Sociais. E aí, no curso de Ciências Sociais, estudei ferramentas de análise política como astrologia, prensa política, antropologia, economia, etc. E entrei no momento estudantil. Em 1968, eu aprendi a correr, correr, fugindo da polícia nas manifestações de estudantistas. E foram ficando cada vez mais graves e sérias, a polícia chegando até a atirar. Bom, houve morte. Foi o caso do estudante Edson Luiz, no Carabouço, no Rio de Janeiro. Bem, aí veio o AI-5, o AI-5, o Institucional, número 5, foi em 13 dezembro de 1968. A partir daí, foi a ditadura, dentro da ditadura, eu fiz a opção para uma organização de luta armada. Comecei a participar dessa organização, na montagem, até mesmo participando de ações armadas. Bem, posteriormente, eu fui preso, eu fui preso em São Paulo, no Doicode, na Rua Tutóia, fiquei lá um tempo, fui mandado para o DOPS, e, finalmente, fui libertado após o sequestro do embaçador alemão, em junho de 1970, que libertou 40 prisioneiros políticos, entre os quais estava o meu nome na lista. Então, ali foram para a Argélia, a Argélia estava mais interessada em médicos e técnicos de petróleo. Médicos tinham um técnico de petróleo, não tinha ninguém, mas alguns ficaram na Argélia, e a Grande Maurícia foi para Cuba a convite do governo cubano. E lá ficamos durante quase dois anos. Bem, de Cuba, nós, um grupo, foi, com os outros grupos, foi posteriormente, nós fomos para o Chile. Eu cheguei no Chile em abril de 1972 e já estava em plena efervescência política. O governo da Unidade Popular Salvador Rarende sendo atacado pela direita chilena. A burguesia chilena fez locais, ou seja, reves de caminhoneiros, que eram as grandes empresas, que impediam as mercadorias de chegar para o abastecimento das cidades. Houve um sério problema de desabastecimento. Além disso, houve uma série de ataques pela prensa, pela mídia, enfim. o governo hoje chamaríamos social-democrata, mas chamava-se o governo socialista de Salvador Rarende e estava realmente ameaçado. Bem, muitos já fizeram aqui a análise política da correlação de forças de um governo que tinha minoria no regime jurativo. e eu creio que seria talvez mais interessante atendendo ao convite eu mostrar a minha experiência pessoal. Bem, eu cheguei no Chile com um passaporte francês, porque eu era clandestino, descobriu que eu falava um pouco de francês, me deram um passaporte francês. E cheguei na hora, fui interrogado por uma senhora da Polícia Federal falando francês. mas ela falava pior que eu, então consegui me dar bem. E entrei no país, pedi azil político e recuperei meu nome como exilado político no Chile. Bem, lá no Chile fiquei durante algum tempo em contato com companheiro, mas eu estava ainda numa semiclandestinidade. Ou seja, nós tínhamos a ilusão de que ele iria voltar ao Brasil para participar da luta contra a ditadura militar. Quando melhorassem as condições, as condições só foram piorando. Como todos sabem, acabou que, bom, as organizações e não só as organizações armadas, mas todas elas foram desbaratadas pela repressão política. Então, pouco a pouco, eu fui, não me integrando, mas eu fui tendo mais participação política na vida no Chile, participando de manifestações, fazendo contatos. a minha companheira era da esquerda do Partido Socialista, apoiava o governo da Unidade Popular. Eu me liguei a esse grupo, grupo de jovens, não a direção que estava no governo. E comecei a ter mais, arranjei trabalho, trabalhava como tradutor, comecei a ter mais movimentação lá no Chile, fazendo contato com outros brasileiros deserrados, etc. Uma questão que realmente balançou muito, que foi realmente uma coisa que muito, digamos, me deixou até mesmo nervoso, foi a chegada do Cabancelmo no Chile. O Cabancelmo foi mandado, foi para o Chile, teve contato com um dirigente da redação, que era o ex-targento Onofre, que acreditava nele. Quando já tinha chegado no Chile informações seguras que o Cabancelmo trabalhou para a polícia. Estou contando isso um rápido episódio, um parêntese dentro da minha passagem pelo Chile, que foi marcante. E aí, ele foi recebido, uma semana depois voltou para o Brasil e derrubou todo o trabalho que estava sendo feito em Recife, onde morreram diversos companheiros, inclusive a sua companheira, que estava grávida. Essa história é toda conhecida, mas isso me abalou muito. Pelas conversações que nós tivemos, eu não estava mais oficialmente na organização, minha organização era VPR, Vandado Popular Revolucionário. Eu já tinha me afastado, depois que morreu o Lamarck, por causa de outras divergências, divergências. Eu tinha me afastado, mas, de qualquer maneira, tinha amigos, participava das conversações, etc. Então, a minha estada no Chile foi, digamos, tumultuada com essa questão. Bom, eu depois fiz um curso de economia política numa escola, chamava Escola Latina, enfim, e, na véspera do golpe, havia uma grande discussão se ia ter golpe e não ia ter golpe. Bom, na véspera do golpe, eu tive duas notícias importantes. Primeiro, que a minha companheira estava grávida, fez exame, comprovou. Segundo, que eu fui aceito receber um telegrama que eu fui aceito para fazer mestrado de sociologia na Faculdade Latino-Americana em Ciências Sociais chamada FRAX, que era um lugar de esquerda importante lá no Chile. Bem, no dia, nesta noite, na véspera do golpe, hoje, já estava na minha casa, um médico amigo nosso também, chamado Almir, o Almir defendia a tese que a classe operária, a classe trabalhadora chilena era muito forte, havia uma longa tradição democrática, contrário de outros países da América Latina, e que o golpe seria impossível no Chile. E eu defendia a tese que o golpe era iminente por duas grandes razões. Primeiro, no mês de junho, ou seja, três meses antes, havia uma tentativa de golpe chamada tancaço ou tanquetáço, meio que estar maluco, sem articulações, saiu com seus tanques para atirar no palácio da moneda, foi contido, e essa tentativa isolada foi uma espécie de avido prévio de que se poderia vir por aí. Segundo, é que os marinheiros, fiéis ao presidente Salvador Allende, estavam presos e torturados pela marinha. Ora, um governo que não consegue controlar suas forças armadas, que os marinheiros, fiéis ao governo, estão presos e torturados e não têm força para fazer nada, era um péssimo sinal, um indicador de que o presidente, o governo, estava perdendo o poder real, principalmente junto às forças armadas. Eu achava que o golpe era iminente, mas não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha passaporte, nós tínhamos um documento dado pelo governo chileno, pelo governo Salvador Allende, que era um documento de viagens, assim se chamava, que fora do Chile não valia nada e que, após o governo Salvador Allende, depois do golpe, passou, não valia mais nada. Ao contrário, mostrar aquilo era sinal de prisão imediata, no mínimo. nós estávamos num período muito difícil, a burguesia fez locais, bloqueando o abastecimento das grandes cidades e houve greve, que é milhão nele, tinha uma situação de caos criada, as relações sindicais trabalhavam para reduzir os problemas do desabastecimento, levando uma caloria para a cidade, mas, mesmo assim, a situação era crítica, era crítica. Bom, eu, talvez, pela experiência do caso brasileiro e de leitura e de outros casos, eu achava que, como nós estávamos em plena Guerra Fria, estamos em 73, falando de 1973, em plena Guerra Fria, o governo americano apoiando, por de trás do golpe, já se desconfiava disso antes do golpe, enfim. Aí, nós tivemos o dia do golpe. O dia do golpe, eu ouvi o bombardeiro, a memória voltou do trabalho, ela trabalhava na corporação do cobre e veio com um colega jovem que ia nos ajudar a sair, porque houve o toque de recolhimento, pois ele abriu para a população que estava no centro da cidade para casa e nós ouvimos, eu cheguei aí na rua e vi fumaça saindo. Eu morava no centro da cidade, na rua Agostino, perto do Palácio da Moneda, não longe, estava para ver fumaça. aí nós voltei para o prédio e a ordem do síndico, o síndico era o porteiro, concierge, como se fala, era todo mundo para a garagem do prédio, enquanto nós ouvimos os bombardeiros, as bombas caindo sobre o Palácio da Moneda. Bem, ali aconteceu o seguinte, no meu prédio, de estrangeiro, havia, eu e minha companheira e no outro apartamento morava um uruguai, um médico uruguai, muito jovem, com a sua mulher e dois bebês. Quando estava na garagem, o médico veio falar comigo, nós nos conhecíamos, porque o síndico nos convidava para ver jogos de futebol, nós não tínhamos televisão, e tínhamos jogos de futebol na casa dele, principalmente quando era um time brasileiro contra um time chileno. E aí eu conheci esse uruguai que também era convidado. E aí nós tínhamos uma certa camaradaje, mas só conversávamos sobre futebol na casa do síndico. Eu não tinha a menor ideia se o médico era ou não exerrado como eu. E vice-versa. Mas no dia do bombardeio, lá na garagem, o médico veio falar comigo. Tem duas senhoras no prédio dizendo que nós somos terroristas, estupamaros, e que o síndico é o elemento de contato entre o presidente e além dos estupamaros do prédio. Duas senhoras que vieram com isso. Aí eu percebi que ia poder ficar séria contra os estrangeiros. O governo, se não me engano, o mistério de aeronáutica atacava o cancro do marxismo. O governo dizia que os estrangeiros estavam no Chile para matar os chilenos. Por isso, você tem uma ideia do clima. Os estrangeiros eram presos. Houve ordem de todos os estrangeiros se apresentarem à delegacia de polícia. Os se apresentaram, talvez poucos, foram encaminhados para a prisão no Estado Nacional que foi transformado num grande centro de tortura e de prisão. Bom, enfim, o fato é que no dia do golpe nós saímos, quando foi o toque recolher foi suspenso, não aguentou algum tempo, não aguentou algumas horas, saímos. E o rapaz chileno foi conosco para passar pelas barreiras, passando por duas barreiras policiais, que eram soldados. Soldado, primeiro, não tem experiência policial. Segundo, que é ele que falou, que nós falávamos com sotaque. E ele, como chileno, passou pelas barreiras, estamos saindo do trabalho e aí, passando por duas barreiras, eu fui para a casa de uma amiga que morava na periferia do centro, fora, portanto, digamos, da área mais perigosa, porque não senta a ver muitos franco-atiradores no alto dos prédios, atirando nos soldados, embaixo, a situação estava muito conflitiva. Bom, isso também teve em muitos bairros, mas foi um certo alívio sair do centro. Como eu saí correndo, neste passaporte, meu passaporte francês, e dinheiro que tinha lá na minha casa, pensando com baixar a poeira, eu iria voltar. Na hora, tomei essa decisão errada. uma semana depois, ou pouco antes, eu resolvi voltar para o meu apartamento para buscar o passaporte e o dólar. O resto, roupa, tudo isso, eu ia deixar, porque as circunstâncias não permitiam. Mas eu fiquei com receio de voltar, porque no meu prédio morava o vice-presidente da CUT, chilena, que era muito procurado. Eu sabia disso. Então, eu pedia duas amigas, era uma alemã, recém-chegada, chegou uma semana antes do golpe, que era amiga de um companheiro, e a outra, conhecida a meio do Rio de Janeiro, também alto e longe, duas eram alto e longe. Eu pedi para ir comigo, arranjei um carro emprestado, e fui até, estacionei perto da minha rua, e fomos andando. Aí eu vejo, em frente do outro lado, da calçada, uma pessoa de trinta e poucos anos, óculos rei-ban, galzinha milico brasileiro, falei, tem milico, militar que está aí, mas certamente está atrás dos presidentes da CUT, estão atrás de mim. Aí nós passamos, e eu imaginei, ele vai olhar as duas mulheres de ouro, ele não vai me olhar. Foi exatamente o que ocorreu. Ele ficou olhando para as duas, eu era mais magro ainda, e passei despercebido. Quando eu chego do meu prédio, o síndico me vê, fica branco. Aí ele vai em direção a bomba de água que tinha ali, te abaixa como se estivesse consertando a bomba e me fala, larga-se, larga-se. Seu apartamento foi invadido, o meu também, e a polícia atrás de você quer te prender. E eu fui demitido daqui, que encerra que eu sou contato do alente, repetiu aquela história, e aí eu levanto, muito obrigado, um abraço na família. Voltei, o síndico me salvou. Na verdade, porque bastava ele fazer um sinal e o militar policial em frente iria me prender. Eu saio, volto com as duas louras, ele volta a olhar as louras, as duas mulheres, pego o carro e me afasto. A partir daí, eu vi que a situação realmente pessoal estava, digamos, ameaçadora. Bom, nós nos reunimos em casa de amigos, outros desligados brasileiros, e eu fiquei sabendo que algumas embaixadas receberam muita quantidade, quantidade enorme de refugiados e haviam fechado. Onde que a embaixada estava aberta ainda era a embaixada da Argentina. Bem, a embaixada da Argentina estava ainda aberta porque ia acabar lotando, era um cavarão grande e a prudência indicava que eu deveria entrar o quanto antes. Então, ao saber disso, isso era mais ou menos uma semana depois do golpe. o golpe, de parênteses, é importante dizer, não houve resistência. A ordem do Partido Socialista chegou até nós, a todos, do Partido Comunista, que estava no poder, é que não haveria resistência. Os organismos mais à esquerda, MAPO e outras organizações de apoio à Unidade Popular também receberam essas instruções. a única organização que tentou alguma resistência, que era fora da Unidade Popular, uma organização mais combativa, mais de esquerda, digamos assim, era o MIR, que tentou, mas, sem muito sucesso, em alguns lugares, alguns episódios de enfrentamento, de confronto, com a repressão chilena que se abateu sobre o país naquele momento. Bem, aí, fechado o parênteses, nós decidimos, então, nós, o grupo que eu estava ligado ali, era um grupo de amigos brasileiros, na casa de um brasileiro, todo dia, nós nos reuníamos, e aí, nós fomos para a Embaixada Argentina, em Santiago. Aí, eu reparei que tinha um guardinha, o guardinha caminhava para não ficar parado sem se mexer o dia todo, ele caminhava até a outra esquina e voltava. Uma dessas caminhadas, eu e minha companheira atravessando uma rua e entramos, sem nenhum problema. Então, foi o último dia que o portão estava aberto. No dia seguinte, veio a ordem do governo da Argentina para fechar os portões. Isso porque o governo argentino achava que só iria entrar na Embaixada Argentina os argentinos e chilenos. Quando eles souberam, estava cheio de gruguaios, brasileiros, bolivianos, peruanos, mexicanos, eles mandaram fechar. O portão foi aberto, na verdade, porque o cônsul argentino em Santiago era um peronista de esquerda. Então, o cônsul abriu para receber os repugios. Esse cônsul, subimos nós, depois, foi punido e enviado a Bangladesh. Nunca pude confirmar se essa informação é verdadeira ou não, mas era o que circulou entre nós e esse cônsul que nos ajudou, mantendo o portão aberto, que tinha sido punido e enviado para Bangladesh. Bem, de qualquer forma, nós ali estávamos 650 pessoas, sendo 150 crianças, 150 crianças, e o total de 650 pessoas, ou seja, 500 adultos. Ali foi necessário um grande esforço para organizar, organizar quando as pessoas vão dormir, como as pessoas vão comer, grupo zero, grupo de crianças e mulheres grávidas, depois vem os idosos, na hora de dormir, na grande, de um grande sarão que tinha, preferência para crianças e mães e idosos, enfim. Eu dormi, para te dar um exemplo, para dar um exemplo, havia umas escadas, três, quatro degraus, um patamar e umas três, quatro degraus. Eu dormi nesse patamar entre duas grandes escadas. Um saco de dormir que nós conseguimos, eu me acompanhei de dormir. Bom, a vida ali dentro da embaixada foi relativamente bem organizada. Claro que eu vi uma pobre, está ótimo, ninguém tinha nada o que fazer, nós estávamos desilados e, enfim, havia muitas reuniões, jogos, xadrez, quando aparecia um livro, era uma preciosidade, um livro para ler, ficamos ali mais ou menos dois meses. Houve dois grandes momentos que sacudiram emocionalmente a todos nós que eles estavam. O primeiro foi a morte e o interno e o interno Pablo Neruda. Na época, nós achávamos que ele tinha morrido de câncer. Hoje, sabemos, notícias recentes, poucos meses atrás, ele foi envenenado, era uma injeção de veneno nele e morreu envenenado. Enfim, o interno dele foi um ato de coragem, nós não pudemos ir, não poderíamos sair da embaixada, mas, enfim, soubemos que todo o povo que foi ao interno, cantor internacional socialista, comunista, enfim, ali foi um momento de liberdade que a repressão foi obrigada a respeitar pela grande figura, prêmio Nobel de literatura que é o Pablo Neruda. Bem, esse foi um momento. Outro momento, menos político, mas, não menos impactante, foi o terremoto. Acordo uma noite, chão tremendo, eu nunca tinha visto terremoto na minha vida, primeira vez, gostei de acordar e entender o que estava acontecendo. Aí, quando eu entendi, desse termo corrente, já tinha um monte de gente indo para o pátio, era proibido ir para o quintal, porque o quintal, a polícia da rua poderia atirar e matar. Houve um companheiro subindo numa árvore e foi atingido, foi baleado, não morreu. Enfim, naquela circunstância, emergência, foi todo mundo para o quintal. Fomos dois momentos, digamos assim, dois momentos importantes que nós tivemos. Fora daí, havia, me lembro que, quando morreu o Pablo Neruda, os companheiros do Uruguai, eram anarquistas, estavam na padaria fazendo pão, porque nós mesmos cozinhávamos. Anarquista parece que é uma tradição com um padeiro, não sei. O fato é que ele recitou um poema que eu não conhecia, os poetas uruguaios, Daniel Vietti, e o outro, agora eu esqueço o nome, que era Me matam seu trabalho, se não trabalho, me matam. Ao contrário, me matam, se não trabalho, e se trabalho, me matam. Eu aprendi esse poema que eu achei muito bonito. então eram momentos de congraçamento que nós tínhamos entre diversos, digamos, latino-americanos que já estavam nessa... Nós ficamos ali mais ou menos dois meses. Bom, tivemos ali bons e maus momentos, como vocês podem imaginar, com muitas reuniões, muitas discussões, enfim. mas, de um modo geral, posso dizer que foram momentos de, digamos, de grande preocupação, de grande preocupação política. Bom, tarificando, depois de dois, três meses, a Suécia resolveu receber um grupo limitado de refugiados, algum sorteio, esse grupo foi embora para a Suécia. E o governo da Argentina não queria levar os refugiados que estavam em seu embaixado, mas o governo xeriano impressionou, porque estava pegando mal para o governo xeriano, aquela quantidade de mulheres que iam para a varanda com suas crianças, alguns bebês, e cinegrafistas europeus que filmavam, aquilo dava uma ideia de sofrimento que o governo xeriano entendeu que era o governo pegava mal. Então, eles pressionaram e o governo argentino acabou nos levando para a Argentina. A princípio, colocou lá no norte, o vice-de-corrente, perto do Rio Paraná, do Rio Paraná. Ficamos lá, eles queriam visitar que fossem para Buenos Aires para não ter contato com as organizações políticas, mas acabamos indo, porque, ao mesmo tempo, eles queriam que nós buscássemos as embaixadas estrangeiras para pedir asilo. Acabamos descendo, todos fomos para Buenos Aires, ficamos lá num grande, antigo hospital militar que foi adaptado para receber os refugiados, e já ficamos durante alguns meses, durante um bom tempo. Na verdade, em novembro fomos para a Argentina e fomos um dezembro natal, já estávamos em Buenos Aires e aí varia conforme as pessoas iam arranjando asilo pedindo em algumas embaixadas. A minha companheira foi aceita pela Alemanha e partiu para a Alemanha. Eu fui rejeitado, recusado pelo governo alemão, mas através de companheiros e amigos que moravam em Paris e através de muita burocracia dentro das Nações Unidas, pelo organismo chamado ACNUR, que é a ordem das Nações Unidas para Refugiados, eu acabei indo para a França. Bom, acabei indo para a França, onde eu fiquei exerado oficialmente e fui também para Portugal. bem, aí é uma outra história. Eu conto toda a minha história de asilo político, de refúgio político, Argélia, Cuba, Chile, Argentina e Portugal, no meu livro chamado A Busca, Memória da Resistência, pela editora Ucitec. Bem, eu gostaria só para finalizar e dizer o seguinte, há um grupo de brasileiros que em setembro agora, são 50 anos do golpe no Chile, um grupo brasileiro que vai para o Chile para agradecer ao povo chileno o refúgio, o abrigo daqueles que conseguiram de uma forma ou de outra sair do Brasil para escapar a tortura e assassinato de presos políticos, que era perpetrado pela ditadura militar brasileira. Então, nós vamos lá para fazer esse agradecimento. Eu creio que é uma viagem muito simbólica e muito bonita. Eu gostaria aqui, para encerrar, de citar uma canção de um músico cubano chamado Pablo... Não. Depois eu lembro o nome do músico cubano. Pablo Milanes. Ele fez uma música que as quatro primeiras linhas vão fazer uma tradução direta para não incomodar vocês com o meu portunhol para fazer uma tradução direta. Eu pisarei nas ruas novamente. eu pisarei novamente no que foi Tantiago ensanguentada. E, numa formosa praça liberada, me deterei chorando pelos aldeias. Eu acho essa música muito bonita, porque ela reflete. Primeiro, a liberação, a luta contra o fascismo, e hoje estamos numa democracia no Chile. Segundo, muita gente morreu. Eu tive dois amigos pessoais assassinados pela ditadura fascista do Chile. Muita gente morreu no Chile. Estou me referindo ao estrangeiro, sem falar nos milhares de chilenos que faleceram, assassinados pela ditadura. Dizem que no Rio Mapocho, que atravessa Santiago, todo dia aparecia cadáver de boiano. Então, eu não sei dizer quantos milhares de pessoas faleceram, mas a ida destes brasileiros agora, nos 50 anos do golpe no Chile, tem esse objetivo de agradecer ao povo chileno por nos ter dado o asilo, e também visitar, não só o Palácio da Moneda, mas visitar o Museu da Memória. Eu creio que a memória é muito importante, memória política do que ocorreu para que o fascismo não mais retorne. Então, essa luta pela memória que se trava no Brasil e em outros países, muito mais avançada até aqui no Brasil, essa será a nossa ida a Santiago do Chile em setembro, próximo. É um episódio, será um momento simbólico importante. Como também essa série de entrevistas que a Fundação P.C. Abramo está gravando e apresentando ao público, é parte também dessa grande luta pela memória no Brasil de luta democrática contra a ditadura militar. Bem, eu, em princípio, ficaria por aqui. Agradeço mais uma vez a Fundação P.C. Abramo pelo convite para compartilhar com vocês a minha memória do período que eu passei no Chile durante o governo do Salvador Allende e durante e após o golpe fascista de setembro de 73. Obrigado. e aí Legenda por Sônia Ruberti